Bom dia, manhã de 15 de fevereiro, com Charles Espúrgio. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, segundo Pedro 3, 18. Ó, o céu será repleto de louvores incessantes a Jesus. Eternidade, seus anos inumeráveis terão a velocidade de seu curso duradouro. Mas para sempre, sempre, a ele seja a glória. Não é ele um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? A ele seja a glória. Não é ele o rei para sempre, rei dos reis e senhor dos senhores, o pai eterno? A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Os louvores a ele nunca cessarão. Aquilo que foi comprado com sangue merece durar enquanto perdura a imortalidade. A glória da cruz nunca deve ser eclipsada. O brilho do túmulo e da ressurreição jamais deve ser diminuído. A Jesus deve ser louvado para sempre. Tanto quanto vive o espírito imortal, assim perdura o trono do pai. Para sempre, para sempre, sobre ti será a glória. Cristão, você está esperando a hora em que deverá se juntar aos santos, lá em cima atribuindo toda a glória a Jesus. Mas você está glorificando agora as palavras do apóstolo são. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você não fará hoje essa oração? Senhor, ajuda-me a glorificar-te. Sou pobre, ajuda-me a glorificar-te com satisfação. Sou doente, me ajuda a honrar-te na paciência. Tenho talentos, me ajuda a inaltecer-te, usando meus talentos para ti. Tenho tempo, Senhor. Ajuda-me a remilo para poder servir-te. Tenho um coração para sentir. Senhor, permita que esse coração sinta apenas amor por ti. E brilhe apenas com a chama da afeição por ti. Tenho uma cabeça para pensar. Senhor, me ajuda a pensar em ti. E por ti, me colocasse nesse mundo para algum propósito. Senhor, mostra-me qual é. Me ajuda a descobri-lo em minha vida. Eu não posso fazer muito. Mas como a viúva colocou suas duas moedas, que era tudo que tinha para viver, da mesma forma, Senhor. Coloco meu tempo e eternidade em teu tesouro. Sou todo teu. Toma-me, capacita-me para glorificar-te agora. Em tudo o que eu falo, em tudo o que eu faço, em tudo o que eu tenho. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deus te abençoe. À noite, voltamos para mais uma meditação com Charles Spurso. Manhã e noite com Charles Spurso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.